De cabeça. Essa operação aqui, pra cada shift, eu vou precisar de pelo menos... Pra as pessoas que estão nos assistindo, como é que eles vão fazer pra conseguir esse emprego? Papai, isso aí é muito fácil, na verdade. Eles vão entrar em contato comigo. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, papaizinho, o que nós temos aí hoje, hein? É, eu vou te falar que hoje é um dia que eu tô emocionado, gente, fazendo... Você imaginou que, um tempo atrás, a gente tava fazendo sushi com você como ajudante? Eu lembro, eu lembro como se fosse ontem, papai. Quando a gente foi gravar aquele vídeo, que você tava nervoso e foi mostrar um pouco da minha vida como funcionário de um restaurante, trabalhando. E hoje aqui, podendo dividir com você, meu irmão. E com todo mundo que assiste você, assim, essa nossa trajetória, pô, eu fico muito feliz, cara. É, segundo restaurante, eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês também. A gente gosta de brincar, a gente sai, nossas aventuras que todo mundo nos acompanha. Mas por detrás de tudo isso também, tem amizade, tem companheirismo, rapaziadinha. Então, aí nós trabalhamos em muito, né? Muitas pessoas não sabem, né? Nós trabalhamos muito. E hoje, ele era um ajudante, alguns anos atrás, hoje ele tá abrindo a segunda filial dele. Que em breve, vocês vão ficar sabendo também, vai ter muito trabalho, meu amigo. Não, hoje eu falo pra você, papai, a gente tá aqui hoje, peguei a chave hoje, papai, peguei a chave hoje. Você tá vendo aqui em primeira mão, uma das primeiras pessoas que eu compartilho isso e você poder entender, porque você faz parte disso. E, assim, a oportunidade que eu tive com você de mostrar o meu trabalho hoje, talvez, através desse vídeo, a gente possa criar oportunidade pra mudar outras vidas também, sabe, papai? Então, eu sempre penso nisso. Eu sinto o cheiro de trabalho vindo aí pra todo mundo, porque aqui vai precisar, pessoal. É, aqui você viu que o restaurante é grande, a gente tem muito trabalho, principalmente pra padronizar ele do jeito que a gente quer. Mas eu vejo que não é à toa que Deus nos colocou aqui. Eu vou te falar que eu sei que hoje eu sou responsável por muitas famílias que dependem das decisões que a gente toma aqui. Então, essa segunda unidade só é mais um passo no nosso desejo em prosperar. E você tá comigo sempre, né, papai? Você sabe a batalha que foi. Você falou uma coisa que eu acho legal, até o pessoal saber, pô, a gente brinca, a gente dá risada, a gente gosta de levar a vida leve. Mas, assim, os tombos que a gente leva aqui, o esforço que a gente faz aqui pra chegar em algum lugar. Então, eu acho que talvez, humildemente, a gente pode inspirar todas as pessoas com a nossa trajetória. E mais do que isso hoje. Eu acho que isso que me dá mais ânimo, além de inspirar, talvez a gente possa fazer com que essas pessoas possam auxiliar essas pessoas também a voar, né, papai? Que legal. Assim como nós estamos caminhando também pro melhor. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, com muitas incertezas, né? Mas eu tinha só uma vontade, que era uma vontade de vencer, como a gente sempre conversou. E eu sabia que era possível vencer. Eu não sabia como. Eu não tinha uma direção. Eu não conhecia muito bem ainda, Rodrigão. Porque você me ensinou muita coisa aqui. Mas, aquele momento que a gente gravou o vídeo, e esse vídeo eu guardo no meu coração, porque todo mundo, todos os seus inscritos viraram amigos e que são pessoas que me apoiam demais, viram um pouco do meu trabalho. Você lembra que eu falei? Comecei ganhando 10 dólares a hora, papai. Tipo, foi uma luta muito árdua pra hoje poder estar realizando, ou estar iniciando, começar a realizar um grande sonho. Que, na verdade, é construir uma empresa aqui segmentada na culinária japonês. E, principalmente, que vai poder trazer oportunidades pro nosso povo, né? Então, hoje, eu entendendo o tamanho dessa responsabilidade, o tamanho desse desejo que eu tenho no meu coração em estar compartilhando o sucesso e poder, talvez, proporcionar pra que todo mundo que esteja ao nosso lado, pra que eles não precisam sofrer tanto quanto a gente já sofreu pra chegar no lugar. Mas hoje é um dia de saudosismo e muita felicidade, porque é um novo ciclo que se inicia, é um novo restaurante que se inicia, que eu espero que vocês possam estar acompanhando hoje um restaurante que tá nascendo e que daqui a um ano a gente possa mostrar esse restaurante, o sucesso que ele vai ser, como é já na unidade de Metro Oeste e como é tudo que a gente acaba fazendo junto, né? A pretensão é audaciosa, a gente tá fazendo esse vídeo agora, final de outubro, e o nosso desejo é estar iniciando a operação desse restaurante já na primeira semana de dezembro, né? Claro que aqui nos Estados Unidos a parte legal é muito importante, dos pérmites, das autorizações, de estar tudo dentro da lei conforme é exigido todo pelo DPPR e por todas as questões que legalizam a operação do restaurante. Mas o nosso sonho, o nosso desejo é em dezembro estar podendo já estar atendendo todo o público, todos vocês. Dizer que eu não tenho medo, eu não seria honesto com vocês, né? É um desafio gigantesco, a gente, pra quem conhece a minha história sabe o quanto eu ralei e o quanto eu me esforcei pra hoje ter o restaurante de sucesso que a gente tem, mas eu sei o quanto vai ser grande o desafio, eu sei o quanto vai ser desafiador dia após dia, a gente vai entrar numa reforma aqui agora. Rodrigão já tá convidado a acompanhar um pouco da nossa reforma aqui no dia a dia pra que vocês possam conhecer também, mas eu sei que esse desafio vai valer a pena, eu sei que eu vou colocar os pés e Deus vai colocar o chão, então a gente sabe que vai ser muito difícil, esse é um trabalho muito árduo, mas eu tenho certeza que vai ser recompensador. Nessa parte aqui você pretende fazer o que, papai? Então, aqui a área do salão desse restaurante é muito grande, então aqui, falando em square feats, lá no outro restaurante eu tenho 2.700 square feats de salão, aqui eu tenho 3.800, fora aquela área externa que você viu que é maravilhosa, tem um lago, pessoal, é um negócio bonito demais. Aqui eu vou fazer uma reforma pra padronização do restaurante, mas eu vou deixar as mesas, porque a operação vai ser a mesma que eu tenho em Metro Oeste, então eu vou deixar as mesas posicionadas dessa forma. A mesa vai pintar de preto, alguma coisa, vai deixar dessa mesma forma, só o adesivo ali? É, eu, sabe que o japonês é meio assim também. Então, a mesa... Gente, você vai ver que não tem um mosquito quando você vier jantar no Musashi, porque ele coloca a foto dele bem na frente da mesa. Porque, bem na cara. Bem na cara. Porque as mesas eu não vou trocar não, mas o que eu vou fazer é reformar e deixar no padrão pra que as pessoas possam entrar aqui e, como eu disse, tá aqui ou tá numa outra unidade, poder comer a mesma comida e tá no mesmo ambiente. Muito legal. Você gostou, papai? Adorei. Você gostou do ambiente? O que você achou? Eu não quero nem saber de ambiente, quero comer. Mas é um restaurante mais com cara americana, né? Não é um restaurante tipo assim, lá é uma cara onde a gente colocou, que é uma cara americana que eu vou transformar. Isso aqui não tem nada de brasileiro. Tá parecendo muito na parte de Massachusetts, lá que tem Rockport, que é uma cidade que é a beira do mar e do Oceano Atlântico. Ah, que trabalha com frutos do mar. E tudo parece que tem essa âncora, assim, tudo. Então é muito lagosta, muito frutos do mar lá onde tem as melhores lagostas, né? Sim. Então aqui tá parecendo muito com essa corzinha de praia, né? É, é. Particularmente, eu não gosto. Então, aqui é o que eu falo, eles fazem restaurantes aqui nessa região turística de cada região dos Estados Unidos. Aqui era de uma região específica dos Estados Unidos que faz um tipo de prato. Mas é o que eu falei, é toda tematizada dessa forma mesmo. Agora a gente vai dar nossa pegada brasileira, dar nossa cara de... Brasileira. Comida japonesa brasileira. Mexer em piso. No piso você vai mexer também. Vou mexer no piso. Aqui a gente vai fazer... Por isso que eu falo, a gente vai fazer uma reforma geral, uma reforma onde eu não preciso de permit, né? Entendi. Isso é legal. Depois a gente explica, pessoal, mas é uma reforma onde eu ganho tempo pra que eu possa abrir o restaurante de maneira mais rápida. Então eu só vou trocar o piso, vou deixar o restaurante no padrão pra que eu comece com esse local muito rápido. Muito legal, cara. Bom, o japonês me mata de vergonha, você sabe, né? Bom, eu gosto muito de comida japonesa, não gostava, né? E minhas primeiras comidas japonesas, assim, que eu fui experimentando, né? Foi a comida do japa. Então foi a maioria primeira vista. Eu ligava no restaurante, né? Pedi os pratos e ele com muito carinho, ô, Rodrigão e tal. Então eu vi um potencial muito grande, um poder de eloquência nesse moleque. Falei, esse moleque vai longe ainda, né? Aí foi um dia que eu chamei ele, cara, vamos gravar um vídeo aí pra galera, mostrar pra galera, né? Depois de ter experimentado muitas comidas, mas foi muito bacana, a gente fez esse vídeo e a gente não esperava todo esse carinho da galera, né? De ver a gente junto. Então a gente começou a alimentar essa amizade e foi muitos vídeos, temos uma história muito grande, muitos desafios juntos, né? Abrimos nossa produtora que é Chinelar, porque vocês conheceram tanto, né? Muita coisa mudou, muita coisa se desenvolveu e a gente trabalha pra caramba, né, cara? Então eu vejo o Japa ali que a garra que ele teve no primeiro restaurante dele, né, pra fazer aquilo andar, ele tem essa garra, né? Não sei se é coisa de japonês, mas ele tem essa garra, não, vai ter que dar certo. Eu vi o que ele enfrentou de desafio ali e pude ver de perto que, cara, é mais difícil do que eu imaginava. Então vendo ele vencer todos esses desafios, essas etapas, me enche de orgulho, porque até uns anos atrás era um moleque que trabalhava ganhando 10 dólares a hora e hoje em dia abrindo o seu segundo restaurante, né? E poder fazer parte dessa história é um prazer imenso pra mim. É uma dádiva ter uma amizade desse moleque aí, né? Então vocês veem a gente brincando, muitas pessoas falam, você tá fazendo bullying com o japonês? Mas é, a gente tem intimidade suficiente pra isso. Então a gente brinca, a gente se diverte, mas a gente fala sério também. A gente trabalha pra caramba, né? Tem muita coisa envolvida, às vezes, que a gente não coloca nas câmeras, porque a gente tem que guardar isso pra gente. Nem tudo é pra ser divulgado. Então, e quando a gente vem divulgar alguma coisa pra galera, é que realmente é algo concreto. A importância de estar compartilhando com as pessoas, eu vejo na vida do Japa que isso é importante demais, né? Ele gosta de pessoas, ele gosta de estar lidando com pessoas, né? Então ele tem muitos amigos, né? Pessoas que realmente gostam dele de verdade. E tudo que vocês verem na internet, tudo que a galera vê na internet, realmente é algo real. Não é algo fake, é aquela risada dele mesmo, ele não inventa, né? É um abraço que ele encontra as pessoas na rua, a galera, ô, Japa! É do mesmo jeito. E o mais importante, né? Muito responsável pelas coisas, né? Então, ele não tem medo de arriscar. E eu acho que esse é um ponto positivo que ele tem. Eu tô aprendendo isso agora também. Eu tô entrando em muitas coisas que eu jamais, né? Eu pensei que eu entraria, né? Principalmente se tratando de negócios, de business. Tô começando a entrar de cabeça com isso daí. Tô vendo resultados satisfatórios. Vendo ele lidar com fornecedores, com empresários e sabendo lidar muito bem, tem muita gente que não consegue realmente levantar o teu business, né? Não consegue fazer acontecer, né? Diferente do Japa, que entrou com tudo aí. Eu pensei que no começo ele não ia aguentar não, mas o moleque foi pra frente, me surpreendeu e me encheu de orgulho abrindo a segunda filial agora dele. E aquilo que eu costumo falar pra todo mundo, né? Esse é mais um exemplo. O moleque tava ganhando 10 dólares por hora de ajudante e hoje ele pegou a chave do seu segundo restaurante. Há muito trabalho que fazer ainda, mas até uns anos atrás era só um ajudante ganhando 10 dólares por hora. É aí que eu falo pra todo mundo que tá no Brasil pra não desistir. Tem um sonho, às vezes. Ou às vezes vem pra cá, ou às vezes tá aqui, né? Tá desanimado ganhando 10 dólares por hora. E eu falo uma coisa, que as pessoas não devem desistir. Devem usar como exemplo essas pessoas que trilham com sucesso nos Estados Unidos e jamais desistir. E a Flórida a gente vê que vem se desenvolvendo cada vez mais. Até alguns anos ele era ajudante. Agora ele vai dar emprego pras pessoas que também sonham como ele sonhou alguns anos atrás trabalhando de ajudante. E não só o Japa, mas quando eu ando no restaurante dele, né? Nesse segundo que ele vai reformar inteirinho, eu fico vendo as dishwasher lá, vendo as pias e fico lembrando quanto tempo que eu já trabalhei de lavar pratos também aqui nos Estados Unidos. Trabalhei de empregado doméstico, né? Trabalhei na limpeza. Então, eu entro no restaurante, eu tenho muitas memórias daquilo que eu passei. E hoje, mesmo com todos esses anos, eu me vejo hoje e vejo que eu mudei muito também na minha área profissional. Eu comecei a enxergar coisas diferentes também. Algo que eu jamais pensei que eu entenderia. Hoje eu consigo entender um pouco mais na parte, vamos falar na parte de business. Encostando nessas pessoas que realmente de sucesso, que tiveram sucesso também, né? E hoje, às vezes eu me pego me arrumando pra ir pra uma reunião de trabalho, pra uma reunião de negócios, com investidores. E às vezes eu vejo me arrumando e fico lembrando daquele rapazinho que tava levando o prato até uns anos atrás também, que eu tava limpando o chão. Eu me pego com essas memórias e agradeço a Deus por me disponibilizar pessoas ao meu redor também. E abrir minha mente para um novo maior. Bom, a cozinha eu já vi que vai ser grande, hein, papai? É, então, essa aqui ainda não é uma cozinha no meu padrão. A cozinha tá muito escura, a cozinha tá um pouco engordurada. Eu gosto de uma cozinha bem quente. Não, você acabou de pegar o negócio agora, falido. Mas eu vou falar com o pessoal, você fala assim, nossa, essa é a cozinha do japonês? Eu não vou comer. Gente, que tá chegando agora, que vocês são preguiçosos, não assistem o vídeo do início. Avisa aí, papai. Ó, o meu sapato tá grudando assim, ó, de gordura. Calma, ele acabou de pegar, hoje é o primeiro dia. Peguei a chave hoje. Hoje, pegou a chave hoje. E compartilhar com vocês, vocês têm que dar graças a Deus, que é um privilégio. Então, até desfoquei a cara dele pra matar de vergonha. Mas, ó, tá sujo, tá com um monte de coisa que não é dele, que ele vai jogar no lixo e vai construir do zero. Exatamente. Então, a ideia aqui, eu vou deixar a cozinha toda clean. Mas como essa cozinha é muito grande, eu vou fazer grande parte da operação aqui e a parte do sushi vai ficar lá na frente. Mas é uma cozinha assim, comparado com o meu restaurante lá, essa cozinha, eu tenho três vezes mais espaço de cozinha do que lá. E eu acho legal essa parte de americano também, né, cara? É, que é muito, essa cozinha é uma cozinha criada por um sistema gastronômico de americano, entendeu? Assim, o nosso é um pouco diferente, mas aqui é uma estrutura extremamente profissional. Sim. Por isso que eu falo, aqui é um investimento alto que a pessoa fez, entendeu? Entendi. Infelizmente, não deu certo o business da pessoa, mas a gente tá aqui agora... Falta de gestão, talvez? Eu acho que o público americano tá mudando e a economia americana, se você não entender o que tá mudando, você vai ficar pra trás. Desde ticket médio, desde tipo de operação, desde que tipo de negócio você tem que oferecer, isso tudo. Na área de realtor, na área de gastronomia, o mercado tá mudando. É, porque assim, eu tô me aprofundando bastante no mercado real estate. Eu sei. E eu vejo, assim, de restaurante, né, já eu não entendo absolutamente nada, de gestão de restaurante. Sobre insumo, sobre, ah, o que que tem que fazer, quanto que paga pra funcionário. Sim. Mas, tipo assim, eu levanto o restaurante, isso eu sei. Exatamente. De gasto, de quanto vai gastar na terra, terraplanagem, tudo isso. Então, é muito legal tá vendo o início da onde surge e depois ele andando já, como é que funciona. Sim. Hoje eu fico muito de olho aqui, por exemplo, quando a gente fala disso. O restaurante, hoje, quando eu expliquei no começo do vídeo, você pode comprar um restaurante pronto, com segunda geração. Mas, quando você vai comprar num mall, na planta, já são outras situações. Entendi. É mais de um ano, um ano e meio pra você abrir um restaurante. Porque tem permite. Tem permite. Tem que você fazer os roofs, tem tudo legalizado. Igual, e assim, quando você compra uma terra pra você construir um restaurante também. É. Você tem que ver se ela é apta, se pode construir, com o que tem embaixo, até tartaruga. É. Se tiver ninho de tartaruga específica, você não pode nem mexer. Ou, se tiver que mexer, vai ter que fazer um monte de permite, entrar com o Ibama daqui dos Estados Unidos, um monte de coisa. Então, existem inúmeras regras. E, quando você compra um restaurante, ele já vem com todas essas coisas? É. Aqui, é o que a gente chama, no Brasil, o pessoal que trabalha com business, assim, vai entender. No Brasil, aqui, é o que a gente chama de porteira fechada. Então, eu comprei de porteira fechada. Desde o micro-ondas até... Desde o micro-ondas até... Esse papel. Esse papel toalha agora é meu. Que legal, tá? Então, tipo assim, comprou com porteira fechada, tudo que tá aqui, eu vou ver o que eu vou usar, o que eu não vou usar. Ah, eu vou doar, vou fazer alguma coisa, mas ver tudo que eu aproveito. A estrutura em si do restaurante, eu vou aproveitar como um todo. O que eu vou fazer, na verdade, é deixar ele agora direcionado para o meu tipo de negócio, né? Assim, até tecnicamente, para que todo mundo possa entender, nesse caso da negociação que eu fiz aqui como business, a gente fala que eu adquiri um restaurante de segunda geração. Então, isso me permite ter mais velocidade para poder estar abrindo e estar iniciando a minha operação. O que eu vou fazer aqui, basicamente, vai ser manter a padronização do design do meu restaurante, manter a padronização da ambientação do meu restaurante, para que todo mundo que vem aqui possa estar no mesmo ambiente, comer a mesma comida e poder usufruir do mesmo atendimento que eu usufruir na outra unidade. Então, a ideia é que todo mundo que entra aqui se sinta em casa da mesma forma que se sintam na nossa primeira unidade. Esse é um ponto importante, porque quando a gente fala em mão de obra, você lembra, né? Eu comecei operando um restaurante com três pessoas. Eu e mais duas trabalhando na cozinha, e mais duas pessoas trabalhando no front. Então, e hoje eu tenho mais de 30 famílias que trabalham com a gente na nossa operação. Então, isso é muito gratificante, poder receber grande parte hoje dos meus colaboradores. São pessoas como vocês, que nos assistiram, que quando chegaram aqui, me procuraram, falavam que me assistiam junto com o Rodrigão e que queriam uma oportunidade. A gente pode até mostrar a história de alguns. Então, é muito legal para vocês poderem ver que quando a gente fala aqui hoje de oportunidade, a minha preferência e a minha direção para essas oportunidades de crescimento e de emprego vai ser direcionada diretamente a vocês, que sempre acompanham o meu trabalho e que vão chegar aqui buscando realizar um sonho. Mas aqui a mão de obra, mais do que a questão de ser uma mão de obra especializada, eu preciso de uma mão de obra que seja leal. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, já, quando eu estou chegando nos Estados Unidos, eu não tenho experiência na área. Comigo não precisa de experiência na área. Comigo eu preciso de força de vontade, lealdade e comprometimento. Com isso, a gente faz você se tornar um profissional e vai moldar você como profissional dentro do que nós, como empresa, nós queremos. Hoje também nós estamos nos organizando como empresa para, de repente, até trazer profissionais do Brasil já com a sua documentação de trabalho. Então, tudo isso está acontecendo a uma velocidade muito rápida. A nossa empresa está se organizando para isso. E, assim, é um prazer dividir aqui com o Rodrigão, dividir com todos vocês essa possibilidade de poder, de repente, fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Vem cá, papai, vem cá, vem cá, vem cá. Você lembra disso aqui, ó? Primeiro vídeo, primeiro vídeo. A Thumb, a Thumb, a Thumb, a Thumb, aqui assim, ó. Primeiro vídeo que a gente fez, ele colocou ali, ele falou assim, advogado, não sei o que é lá. Põe aí, papai. Olha o teu trabalho aqui nos Estados Unidos. Aí, ó, advogado. Onde tudo começa, viu? É. O pessoal, a gente chega aqui através da Dish. Essa aqui é Dish? Eu nem sei. Essa aqui é Dish. o jeito que eu quero, entendeu? Quantos funcionários, mais ou menos, você vai precisar para rodar tudo isso aqui? De cabeça. Essa operação aqui, para cada shift, eu vou precisar de pelo menos uns 25 a 30 colaboradores. Porque aqui... Com os garçons? Com tudo. Com tudo. 25, então? É. 25 a 30 colaboradores. Porque só de salão, eu vou colocar umas 8 meninas, de 8 a 9. É a única função que eu necessito do inglês, por exemplo, que é o salão. Entendi. Que aí é um critério, porque a gente tem público americano. Mas isso é o básico, o inglês? Ou não? O inglês, que ela consiga se comunicar e depois ela vai se... Tendo contato todos os dias, né? Tendo contato todos os dias. Agora, a parte de cozinha aqui, eu vou ter, por exemplo, Dish, vou ter auxiliar de cozinha, chefe de cozinha. Dish, para quem não sabe, é lavador de prato, pessoal. É, lavador de prato. Só que não é que nem no Brasil, você vai pegar prato por prato, você vai pegar os negócios, vai fazer aquela limpeza e vai jogar na máquina, né? É, aí vai ter o helper de sushi, vai ter o auxiliar de sushi, o sushi man. Então, vai ter uma equipe grande aqui, para a gente poder colocar esse restaurante para andar. E eu, no começo, vou estar aqui todos os dias também, com a mão na massa, né, papai? Que legal. E quando começa a marreta entrar aqui? Amanhã, né? Hoje, amanhã. Amanhã já começa a mexer tudo, movimentar tudo. Pegou a chave hoje, então? Literalmente hoje. Hoje, eu peguei a chave e eu te liguei, papai. Eu peguei e falei assim, vamos lá, que eu quero te mostrar, porque eu podia vir aqui, eu estava fazendo já, adiantando as medidas, adiantando já as reuniões, mas eu poderia pegar a chave, na verdade, no dia 31 de outubro. Aí eu adiantei, para que eu possa começar a mexer já. Uau, que massa, mano. Legal, né? Essas coisas também, tudo é sua, né? Tudo, tudo. Aqui, agora, quando é porteira fechada, tudo, tudo que está aqui dentro agora, eu vou ver se tem utilidade ou não, e aí eu começo a fazer a coisa acontecer. Massa. Aqui, a gente está no walk. Oh, que susto, mano. Aqui, a gente está no walk cooler, na verdade. Lá é o freezer. Walk cooler é aquela geladeira que você pode entrar. Ali é uma geladeira, é um freezer. E você vê, quando a gente fala de porteira fechada, papai, eu ganhei até, ó, salsa, ó, maionese, eu estou quase comendo aqui, estou quase comendo. É tudo, ó, vem tudo, isso aqui eu vou jogar fora, né? Porque eu não sei a validade. Tudo, 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 você compra bem junto. Inclusive, isso aqui é um custo caro. Walk freezer, walk cooler, para você construir um desses aqui no restaurante, é muito caro. Isso é caro, é caro, imagina. E aí você abre para você ver, aí você tem um freezer, ó. Só puxar. Ó. Uau. Aí é um freezer, tá vendo? Nossa, vem até com umas coisas que ele deixou antes aí, né? Esqueceram tudo aí, ó. Caramba, realmente. Tem que fazer uma limpeza e tirar tudo. E aqui que vai o salmão? Salmão, quando eu recebo, eu guardo aí para deixar ele bem refrigerado. É, porque geralmente ele já vem, você já, mesmo disso, já faz. Eu, na verdade, eu procuro, eu nunca congelo peixe. Eu já trago ele, já manipulo ele, já vou servir ele bem fresh mesmo. Que legal. Chega de sensionalismo agora. Ô, papai, você vai fazer eu fazer esse negocinho de olha para o lado, olha bonitinho. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio está profissional mesmo. Você pensa o tanto que ele já me matou de vergonha hoje, rapaziadinha. É uma vergonha atrás da outra, mas enfim, hoje eu vou quebrar o galho dele, que hoje é o dia dele. Papazinha, é muito trabalho aqui, hein? Olha, eu vou te falar. Você viu, eu peguei a chave hoje, papai. Assim, estou emocionado demais, irmão. E pô, fico... Porque passa um filme, né? Nossa, assim, ó, me arrepia. E eu fico feliz de ter você aqui comigo, porque... Estamos juntos. Eu sempre vou falar para você, cara, e tudo que acontece na minha vida, o ciclo se iniciou a partir daquele vídeo que a gente fez. Então, talvez, se não fosse aquele empurrão, nada disso teria acontecido. Então, hoje, para mim, eu pegar a chave desse restaurante, eu olho o tamanho desse restaurante, eu penso, principalmente, quantas pessoas eu vou poder servir. Seja servindo o alimento, seja trazendo felicidade, ou seja até mesmo servir gerando emprego. Então, assim, é um desafio grande, cara. Você gera emprego. Quantos funcionários tem no Musashi? Hoje, lá, eu tenho mais de 30 famílias que vivem diretamente da renda do restaurante, né? E pensar que, antigamente, eram poucas pessoas, mas eu estou, assim, é desafiador? Estou com medo, não, gente? Eu sempre sou transparente com você, mas medo a gente sente, mas vai com medo mesmo, entendeu? Vamos embora, eu acredito no meu trabalho, eu acredito, principalmente, no desenvolver do que eu quero fazer, entendeu? E acredito no meu potencial e vamos para cima, né? Vamos para cima. É o seguinte, nessa cozinha, o que você vai pensar em fazer nessa cozinha? Papai, eu vou falar assim, ó, aqui era um restaurante, é até legal o pessoal poder entender, aqui era um restaurante que, durante a pandemia, teve um problema muito grande. Todo mundo sabe que teve lockdown, tudo. Então, desde a pandemia, ele não conseguiu se estruturar. Para a galera ter uma ideia, isso aqui é um restaurante, às vezes, com investimento de mais de 500 mil dólares, entendeu? Uau. Então, é um restaurante que ele investiu muito dinheiro. Americano? Americano, uma rede americana, infelizmente, não conseguiu dar andamento. E aí, eu recebi essa oportunidade como um restaurante de segunda geração, onde que eu podia estar adquirindo, né? Aí, o japonêsinho arregaçou as mangas. Então, foi muito difícil para abrir a ponta aqui? Olha, eu vou te falar que o mercado americano, a gente hoje entra na economia americana, por mais que a gente fale de todas as oportunidades que tem nos Estados Unidos, mas a economia americana, ela está numa pequena recessão. Ela está num momento onde a inflação está um pouco maior, tudo. Então, é um momento onde que, para quem é de negócio, para quem é homens de business, como a gente está se tornando, é o momento que a gente fica atento, é o momento que a gente olha e sabe que algumas oportunidades vão surgir. Então, estão surgindo oportunidades como essas, assim, redes grandes que investiam muito dinheiro e que hoje não estão conseguindo mais manter. Então, se você passar em algumas regiões, você vai ver grandes redes. Red Lobster declarou falência. Até brasileiro que tem abril. Burger Fire declarou falência. Alguns brasileiros também declaram falência. International Drive, ali um baita do negócio na esquina. Sim, sim. É que além de você entender como está o cenário econômico, é importante também você entender o mercado. Muitos brasileiros, às vezes, buscam investir aqui sem uma orientação, sem conhecer pessoas que já investem aqui. Então, acham que a operação de um negócio vai funcionar como no Brasil. Infelizmente, não é assim, pessoal. Você ter um negócio no Brasil e operar um negócio no Brasil é completamente diferente de você operar aqui. Isso em qualquer área, né? Então, até mesmo, meu irmão aqui está virando um homem de negócio. Gente... Olha o chilinho dele, está bonitinho. Está todo cheio, estou trabalhando na calça de camurça. Não é, pessoal. O Jabba está me ensinando como é que fala, como é que eu me visto. Por quê? Porque, às vezes, tem uma reunião de negócio. Pô, Rodrigão, a gente vai falar com investidores hoje, a gente vai mexer com isso, vai mexer com essa e-business aqui. A gente vai comprar, vai começar a construção naquele mal ali. Então, as nossas reuniões, geralmente, a minha vontade é de chinelapa. Você não vai nem aparecer de chinelapa. Mas a essência de chinelapa não muda. Não muda. É porque, assim, as pessoas, às vezes, não conhecem a nossa história. Não conhecem também, né? E, na verdade, quando você começa a mexer com algumas situações onde você está tratando de assuntos sérios e negócios, é importante que as pessoas entendam que você leva com seriedade aquilo. A nossa essência, o nosso público aqui, já está com 60 anos aqui. Rodrigão vai estar me chamando de gnomo. Vai, com certeza. Vai estar me zoando. Barba branca. Barba branca. Moisés. Mas a gente vai estar aqui junto. Moisés japonês. Mas essa é a nossa intimidade. Essa é a nossa brincadeira. Então, quando a gente vai falar de negócio, a gente vai falar de coisa séria. Rodrigão da Gora vai começar... Não vou falar, mas ele está começando a me contar um pouco dos anseios e dos planos dele também, que é isso. A gente hoje tem conhecimento, hoje a gente tem know-how, hoje, graças a Deus, a gente tem a confiança das pessoas. Então, como nós estamos investindo aqui, às vezes vale muito mais a pena a gente conseguir trazer informação e, às vezes, até mesmo trazer oportunidade para as pessoas. Exatamente. É legal esse negócio que você falou, porque as pessoas nos acompanham há anos já. Há anos. E ver assim, cara, que nós não entra em treta. Nós sempre levamos a nossa vidinha ali mesmo. Nossa cúpula ali. Deve ser. Por isso que a gente... E esse negócio de mudança de vida que é muito legal, porque hoje eu vejo as pessoas trabalhando no restaurante lá, no Musashi, no primeiro. O primeiro, por que o Musashi? Porque muita gente vai saber o que é o Musashi. Musashi, ele é... Miyamoto Musashi, é o maior samurai da história do Japão. Na verdade, ele tem como disciplina, lealdade. Ele tem posições e valores que, para mim, são muito importantes. Então, quando eu fiz a mudança de marca, para quem não sabe, o Reels, muitas vezes me perguntam, tá? Eu vou até explicar para o cara disso. Isso. Eu não vendi o Reels e comprei outro restaurante. Era Reels, aí eu adquiri junto com a minha sócia a parte de um outro sócio e aí nós mudamos o nome, usamos o rebranding para a Musashi. Então, hoje é o mesmo lugar, é o mesmo restaurante, só que a gente fez um rebranding. Mas isso é muito importante, porque quando eu falo do Miyamoto Musashi, são valores importantes para mim, que eu acho legal a gente passar para as pessoas, na verdade. Eu acho legal você passar também, quando você entra no Google e pesquisar Musashi, você vai ver só um samurai em preto e branco lá. Não sei para onde ele tirou isso aí, mas ele gosta, ele entende esse negócio, eu entendo. Eu gosto e, assim, eu acho que eu levo isso para mim, eu levo isso como dentro do meu coração de crença que eu tenho, sabe? Lealdade, disciplina, isso para mim é algo que eu tenho muito dentro de mim. E a gente estava falando, né, cara, que a gente estava trabalhando de ajudante, eu trabalhei já de limpeza e tudo, e hoje tem 30 famílias no Musashi que a maioria são tudo inscrito, né? Rapaz, se você for lá, vai lá. Tudo inscrito. Todo mundo, a maioria das pessoas tem o Wilson, tem a Liz, a maioria das pessoas, o Diego, as pessoas chegaram até o restaurante através dos vídeos, né? E naquela época ainda não tinha tanta estrutura para oferecer oportunidade profissional. Sim. Então, assim, e eu ia assim, a pessoa chegou aqui, vamos dar oportunidade. E hoje eu fico tão feliz, porque além de eu poder dar oportunidade para famílias que nos assistiam e acreditavam no que a gente falava, não é para todo mundo, eu não sei como dar oportunidade para todo mundo, mas para todo mundo que eu consiga dar oportunidade, eu fico muito feliz. E mais do que isso hoje, hoje a nossa empresa, a gente está até se estruturando para poder legalmente dar documento para a pessoa vir do Brasil dessa forma, entendeu? Isso é muito legal. Então, isso é algo que a gente está estudando, então eu fico muito feliz com isso. A gente tem que entender que a gente não frisa em bico, a gente tem oportunidade de trabalho. Não, e tudo tem o seu tempo, né? A gente vai construindo uma forma onde a gente pensa, pô, hoje eu sou uma companhia que eu posso oferecer essa oportunidade? Legal, eu vou oferecer. Mas sempre muito transparente, sempre muito sem vender ilusão para ninguém, né papai? Porque é isso que eu ia falar. Hoje a gente sabe que muitas pessoas falam dos Estados Unidos, muitas pessoas produzem conteúdo nos Estados Unidos, mas eu acho que o mais importante, gente, às vezes tem pessoas que vão falar sobre essas áreas que nunca construíram nada, às vezes que nunca produziram nada. Então, é legal o que eu falei, tipo assim, as pessoas têm a credibilidade de saber que a gente está aqui no mesmo lugar, trabalhando da mesma forma, buscando o nosso futuro. E aí, consequentemente, a gente consegue também participar e ajudar o futuro das outras pessoas, né papai? Isso é bacana demais. Mas eu acho que o mais importante dessa resenha, que é essa resenha cabeça que a gente está fazendo aqui e tudo, é o quê? É quando a gente pensa, eu acho, papai, pô, tudo que a gente sonhou, fala a verdade, pessoal, tudo que a gente já sonhou, tudo de quando eu trabalhava lá, comecei ganhando 10 dólares a hora, tudo que a gente já sonhou, a gente vê que as coisas vão se tornando realidade. Os picaretas que você entra na nossa vida, você é, os picaretas, eu gosto de falar, você não gosta de falar, mas eu gosto. Não, mas isso tudo é aprendizado, os picaretas que apareceram na nossa vida. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, hoje eu posso oferecer oportunidade de trabalho, por exemplo, amanhã você vai poder oferecer sociedade, participação, possibilidade de investimento nos Estados Unidos. Então, é aqui uma terra da oportunidade, Rodrigão. E não oportunidade, sim, que eu falo para todo mundo, só para nós, para mim, para você, é oportunidade para quem quer buscar, para quem quer batalhar, né? Para quem quer correr atrás. E de repente, para as pessoas que, graças a Deus, são mais abastadas, têm condição maior, elas podem vir buscar uma oportunidade e conversar com as pessoas para investir da maneira correta. Então, eu acho que dentro de tudo que a gente está falando, da forma onde eu falo para todo mundo que encontrei o meu propósito, que é servir, hoje aqui, conversando com você, falando com o pessoal, é uma forma de a gente mostrar, de servir as pessoas de que vale, sim, a pena acreditar nos seus sonhos, vale a pena, sim, você acreditar em algo que você possa fazer, mas tem que saber exatamente com quem está fazendo e aonde está fazendo, né? Claro, claro. Eu falo para todo mundo, né? Todo mundo pergunta, Rodrigão, o que eu devo fazer, cara? Eu acho que, primeira coisa, você deve parar de investir no Brasil. Não, pessoal, não. É dolarizar. Eu acho que essa parte é muito bacana de você... Uma das coisas que me fez sonhar nos Estados Unidos é chegar aqui e começar a colocar o meu dinheiro, todo o meu esforço, todo o meu dinheiro em prática e trazer esse retorno em dobro. É, não, eu acho que o que você está falando é perfeito. No Brasil, eu não conseguia nem pôr o gasolina no carro, que andava na reserva? É perfeito. Você não andou na reserva? Várias vezes. E papo reto, vai ser um papo reto, sim, pessoal. Isso que o Rodrigo falou de dolarizar o patrimônio, assim, eu vou te falar, por exemplo, por mim, quando o restaurante começou a fazer sucesso, muitos investidores começaram a me procurar, querendo montar o restaurante. Mas eu não me senti seguro em pegar o dinheiro de ninguém. Sim. Por quê? Porque eu precisava estruturar o meu negócio. Hoje mesmo, eu ainda recebo muitas propostas. Ah, Japa, quero montar um restaurante com você. Ah, Japa, eu tenho dinheiro aqui para investir. Mas eu não vou pegar o dinheiro de ninguém enquanto eu não tenho segurança no que eu estou fazendo. Eu estou criando essa segunda operação para que eu possa ver essa segunda operação acontecer. Vou criar uma terceira para aí sim eu ver pessoas que querem investir. Então, as pessoas aqui, às vezes, que nos assistem, se tiver gente te oferecendo algo, sabe assim? Não, o Orlando é mestre nisso aí. Desculpa falar, mas a gente tem que avisar o pessoal. Sim, sim. Alguém oferecendo algo muito. Oh, nossa, olha, aqui é maravilhoso. 34,9% cara. Não caiam nessa. Que na maioria das vezes, das histórias que eu escuto, é furado. Então, acredita na batalha, acredita no trabalho e acredita nas pessoas que você vê aí trabalhando todos os dias. Sim, picaretagem aqui é o que mais tem. Meu Deus. Vai achando que é Estados Unidos, não? Meu Deus. Que não tem picaretagem? Que aqui você vai se surpreender. Eu avisei isso aí porque uns dias, poucos tempos atrás, não vou falar o nome, mas um inscrito nosso que virou nosso amigo, que veio da Alemanha, ele sabe, ele vai saber que eu estou falando dele. Foi procurado por um desses caras assim, oferecendo mundos e fundos. E ele me ligou e falou assim, já, eu queria saber se eu devo fazer isso aqui ou não com essa pessoa. Eu falei, meu, não vou falar de ninguém, mas toma cuidado. Toma cuidado onde você coloca o seu dinheiro, porque você nunca mais vê. Cuidado, pessoal, tomem cuidado, porque usar isso que a gente está falando, só as coisas boas dos Estados Unidos, para vender um sonho que não é real, tem muita gente a fazer, então toma cuidado. Particularmente essa parte que eu mais gostei. É, aqui é a minha área preferida, que é meu xodó, papai, porque aqui no nosso projeto, a gente vai fazer um jardinzinho japonês, aqui é onde eu vou fazer uma área super instagramável, que eu quero que você, quando venha nos visitar, tire foto aqui com umas cerejeiras, alguma coisa, vou até deixar um espacinho ali, ter um espaço aqui, para as crianças poderem estrear a cabeça. Fora que eu vou ter vários lugares aqui, para o pessoal poder se sentar, ficar à vontade, tanto nessas mesas aqui, como eu vou ter essas mesas aqui, ó. Principalmente no livro, assim, na época de novembro, que é gostoso, a noite já começa a ficar fresinho. A gente está chegando aqui agora, ó, já teve dia que eu vim aqui a noitezinha, para dar uma olhadinha, fica mais fresco, hoje o sol está forte, mas ele fica mais fresco, fica mais gostosinho. Então, assim, eu acho que é um ambiente onde as pessoas vão poder vir aqui e usufruir muito dessa área aqui, sabe, uma área gostosa, uma área espaçosa, que para mim é o xodó desse restaurante, papai. Para as pessoas que estão nos assistindo, como é que eles vão fazer para conseguir esse emprego? Papai, isso aí é muito fácil, na verdade, eles vão entrar em contato comigo. Pode ser pelo meu Instagram mesmo, pode passar para o pessoal. Colocando na tela para vocês, pessoal. Manda um direct para mim, mas eu preciso de algumas informações importantes. Primeiro, se você está no Brasil ou se você está nos Estados Unidos. Segundo, se você já tem uma programação para vir para cá ou não. Porque isso é muito importante, porque eu vou começar a abrir esse leque de vagas. Não tem a necessidade de você precisar ter experiência com o restaurante, mas algo que é importante em última instância é o quê? Me informar somente se você já tem a língua inglesa como fluência ou não. Esses três pontos. Seu básico, intermediário. Exatamente. Não minta, não minta. Senão pode perder essa oportunidade. Porque se você chegar aqui e falar assim, eu sou fluente. Se você não sabe nem o hiding by, o cara vai chegar aqui e vai falar com você, você vai passar vergonha ou o japa vai te mandar embora. É a realidade dessa. Exatamente, até porque muitas das vagas não precisam do inglês aqui. Então, sejam transparentes. Honestos. Sejam honestos, porque realmente a gente vai dar preferência para estar oferecendo essas oportunidades para as pessoas que estão aqui com a gente, acompanham. De repente, se estão aqui nos Estados Unidos, é mais fácil. Agora, se estão no Brasil, me mandem, me falem se tem programação. Porque aquilo que eu falei, a gente também está se organizando lá na frente para poder oferecer e, de repente, trazer essas pessoas já com o documento delas aqui. Vai ser um prazer responder vocês e, principalmente, saber desse interesse de vocês. Porque agora aqui é arregaçar as mangas e trabalhar muito, papai. Trabalha muito, papai. Muito trabalho mesmo. Porque eu vou te falar, viu? Nós que mexemos com construção, nossa, cara, a gente sabe o trampo que dá para fazer tudo isso aqui acontecer. Mas vai valer a pena no final, é importante a gente mostrar para a galera que nem tudo são flores. Porque, às vezes, vai ver quando estiver pronto, o moussache tudo pretinho, ali no padrãozinho lá do Metro-Oeste, igual da outra loja. E eu falo assim, nossa, mano, está easy, está cheio o restaurante porque os caras têm dinheiro, não têm muito trabalho. E nós mesmos colocamos a mão na massa porque a gente sabe o que faz. A gente sabe fazer acontecer. Então, a gente está realmente empenhado em ajudar vocês nessa parte também para vocês terem esse conhecimento todo. O Japa vai estar aqui, com certeza, mostrando para vocês o passo a passo. Eu vou estar aqui filmando também que eu vou ter o prazer. Eu quero ver isso aqui tudo bonitinho. Eu quero ver tudo arrumadinho, né? Vocês vão ver. É importante que vocês viram da onde está surgindo, como está surgindo, né? Porque a gente mostra todos esses passos para vocês. Diferente de muita gente por aí que não mostra. Mostra só um negócio bonitão. Não. Tem todo esse processo. Todas as pessoas que pegam um restaurante ou que compram um restaurante partem disso aqui. A diferença é que eles não compartilham com você assim como a gente compartilha, né? Porque a gente não tem nada que esconder. A gente quer realmente que você abra o teu restaurante, que você prospere. A gente não tem esse negócio de inveja, de egoísmo, não. A gente mostra para vocês o que realmente a gente vive aqui. É, não é, rapazinho? É, e o que mais me alegra, rapazinho, assim, eu te agradeço a oportunidade de a gente poder compartilhar essa história é que toda essa minha trajetória, ela está registrada na internet, na verdade, né? Então, desde... Essa é uma trajetória que não dá para mim mudar a história. Foi isso mesmo. Foi isso, é. Cheguei trabalhando de baixo. Não tem como esconder, não tem como mentir. E tenho orgulho da minha história. Trabalhei muito. Fiquei por anos trabalhando... Sete dias por semana. Trabalhava quase 14 horas por dia. Então, assim, para mim, é motivo de orgulho eu poder vir aqui e compartilhar essa oportunidade com vocês e, principalmente, esse recado que o Rodrigão fala, eu dou para vocês como quem viveu isso aqui no restaurante. Eu cheguei aqui, eu nunca havia trabalhado em restaurante. Eu gostava de fazer sushi, eu sabia fazer sushi, mas eu nunca havia trabalhado profissionalmente. E o meu empenho, a minha dedicação fez com que eu alcançasse hoje o que eu estou começando a alcançar. Eu tenho certeza que aonde é a minha meta, aonde eu vou chegar, todos vocês, o Rodrigão, ainda vão ficar muito orgulhosos de mim, porque é algo muito audacioso, é algo que eu acredito demais. Mas acho que o mais importante de tudo que o Rodrigão falou é isso, pessoal. Se a gente pode deixar uma mensagem aqui para vocês, é corram pelo correto. Não tem jeitinho brasileiro, pessoal. Faz as coisas acontecerem da forma que tem que ser, porque aí você vai poder mostrar para todo mundo, como a gente mostra hoje. A história é limpa, está aí na internet. Comecei de baixo, estou crescendo, vou chegar ainda onde eu quero. Ainda não cheguei, mas eu já tenho a chance, a oportunidade e principalmente a felicidade de poder ajudar e poder somar na vida das pessoas. Quem sabe pode ser na sua também, né? Exatamente, pessoal. E a gente vai estar aqui para mostrar o terceiro, quarto, quinto restaurante para vocês. Deus do céu. Amém, né não? Amém, amém. Quem sabe é pertinho da sua casa. O Rodrigão comendo muito, o Rodrigão comendo sashimi si. Onde você gostaria que tivesse, você que está aqui nos Estados Unidos, onde você gostaria que tivesse aí um restaurante japonês na sua cidade? Por que não manda para a gente? A gente não é entendedor de tudo, não. É verdade. Nós vamos pegar, vamos absorver, vamos estudar. Quem sabe a gente está abrindo um restaurante aí, né? Abrir não, o Java está abrindo. Recebi proposta para abrir em Nova York de uma inscrita nossa, recebi proposta para abrir em Boston, então eu fico muito feliz. Manda para a gente, quem sabe? Manda para a gente, né? A gente vai estudar aí. O Sasha aí perto de vocês. Tamo junto demais, papazinho. Parabéns, é isso aí. Tamo junto demais. Acompanha aí, é nóis. Valeu.